Fala inglês? Ninguém fala inglês, mas o espanhol, todo mundo se entende, português, mas top 1 da viagem até agora, meu espanhol, Liminha top 2, seu Madruga Davi, lamentável mesmo, esqueceu até o português. E cadê? Cadê o Liminha? Agora então, é o seguinte, o que acontece, o Liminha eu não sei cadê ele, inclusive hoje tá nublado aqui, eu não sei nem se foi isso que aconteceu, sabe? Porque a gente tava no... Ué? Ué? E agora? Ué? Quem poderá me defender? Uou! O Chapolin Colorado! Não contava com a minha astúcia, meus movimentos são friamente calculados. Caraca, que lapada da porra! Ferra! Não contava com a minha astúcia... Ai, do personagem aqui! Lapada da porra que tu deu, moleque, o bicho foi rolando até o sul! Seu mané, não tá cansado de passar raiva não? Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha. Opa, epa! Que mané caixa o quê? Abre o site da Neixa Store aí, cara! Na Neixa você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora! Opa! 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 Aê, aê! Eu contava com a minha astúcia! Isso! Eu contava com a minha astúcia! Ensina outra em espanhol! Ensina outra em espanhol! Outra em espanhol! Outra frase! Todos meus movimentos estão friamente calculados! Agora tu! Todos meus movimentos estão friamente calculados! Com mais estilo, por favor! Mais estilo! Mais estilo, ele pediu! Mais estilo! Que isso! Todos meus movimentos estão... Mira, Dom Ramon! Sim, sim! Sim, Dom Ramon! Ao vivo? Sim, sim! Dom Ramon! Dom Ramon! Não parece! Estão falando que você parece girafales! Ah, sim? Girafales ou barriga? Não, barriga! É barriga, barriga! Sim, sim! Mais parecido! Eu vou para allá também! Tu óculos é muito legal! Tu óculos! Ah, já! Não é pelo? Piratas! Chinos! Chino! Muito barato! Muito barato! Sim! Estos em 70, mas eu consigo em 50, em Tepito! Olha lá! Promoção! 50 pesos! Acá traigo de los buenos, pero... Aqui não... Alô! Ah, não! Também são piratas! Chaculín colorado! Você combina! Você combina! Vamos tirar uma selfie! Aí! Olha lá! Ficou bom? Ficou... Ficou bom! O cara sacou! Ficou rei, velho! Esse é um dos os famosos saltos mortais! Dá um mortal aí! Dá um mortal aí! Tem muito... Um das famosas saltos mortais é chapa... Ficou... Ficou da cara aí! Vocês contaram Нуflater? 20 minhas astucias? Faz isso aí! Agora de novo com Lastucia! De novo com e ele falou! Tem que ter... Ele falou! Agora de novo... XAPULE! Não... De novo ou está moleu? É Chapolin! Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Você é diferenciado. Você é diferenciado. Olha, o Chapolin é diferenciado. Mas só pra te avisar que tá aí na sua roupa uma armadura, né? Porque dá pra ver se o celular é a marreta. Muito bom. Salve o nosso CS. Ele falou, cadê a marreta? Achamos, né? Que veio sem, né? Achamos. Sim, sim, sim. É pimenta? Barriga não, girafalha. Eu sou girafalha. Professor girafalha, não é que sou barriga não. Agora tá pegando, agora tá doendo muito. Tá doendo. Água? Não, água, água. Fraquita. Tá muito tempo. Mas saborou, só saborou. Ah, não, isso. Faça lá o review, faça lá o review. Faça lá o review. É, é. Delícia. 8 horas, véspera de feriado, 18h15. Não, não tem nada. Liminha, aqui só tem gente que não tem nada pra fazer. Relaxa. Ó, já ficou o pessoal que não conseguiu viajar no feriado, tá sem dinheiro. Já ficou o pessoal que não foi convidado pra viajar com os amigos porque não tem amigo. Já ficou o pessoal que não vai sair com a namorada porque não tem namorada. Já estamos todos reunidos aqui, velho. Então hoje tá por conta aí de vocês. Org Platinum Marketing. Em Facebook, Org Platinum Marketing. Org Platinum Marketing. Alejandro? Alejandro Gomes. Org Platinum Marketing. Nosso amigo. Então estamos juntos com nosso amigo Alejandro? Gomes. Gomes. Colômbia. De Colômbia. Por que não só o Alejandro? Alejandro Gomes? Alejandro Gomes, claro que sim. Gomes. Assim, se desculpa. Como se chama? Felipe. Felipe Moreno. Moreno. Moreno, exato. Felipe Moreno. Exato. Cavalheiro? Chapolin Liminha. Chapolin Colorado. Colorado. Isso. Não contavam com minha sucia, é verdade? Sim, sim. Graças, graças. Boi é mais bem tratado, eu não sei. Delícia. E aqui, aqui. Vamos passar por onde aqui? Pode passar, não tem problema, não. Pode. Pode, por favor. Fique tranquilo, tranquilo. Não contavam com minha sucia? Sim, sim, sim. Os caras piram, né? No Chapolin. Brasil, Brasil. Sim, sim, Brasil. Isso é a IRL túnel, velho. Nunca teve uma transmissão ao vivo desde um túnel. Na história. Exatamente. E agora, e agora? Agora já travaram, estamos falando muito. Vai do bigode. Já teve transmissão da lua, mas não estamos de túnel. Aí, ó. Eita. Não, vai dar, vai dar, vai dar. Aí, deu, deu. Deu, deu, deu. O homem já transmitiu da lua, mas não tinha sido. Nunca ninguém tinha visto como era um túnel por dentro do Mistrinha ao vivo, não é isso? Olha ali. Olha ali. Olha ali, que é isso. Que é isso? Chegaram em Dubai. Sabe Metropolitana. Que é isso? É lá que a gente tá. É nisso aí que vocês estão? Sabe Metropolitana. Tem que ver. Pô, e esse hotel que tá caindo água de noite? Tá, tá. É caindo. Esse aí cai água. Elevador demora, fecha cinco vezes pra fechar e subir. É. Cai energia. É toda uma. Alastra, alastra, alastra. E um resultado que não era tão surpreendente assim, mas que machucou, que foi o EG ganhando do Imperial. Mas de resto aí, tudo dentro do esperado, né? Não tem como, Gal. Sempre vai ter aquela partidinha aí, uma ou outra, que vai dar a zebra e deu pro Imperial aí hoje e pro MBR também. Cara, é difícil, né? O problema, o problema maior, acho que não é nem a zebra, né, velho? O problema maior é que neste formato deste RMR, uma derrota te coloca no bico do corvo, né, velho? Esse não é, eu acho que existem derrotas e derrotas, mas neste formato, antes você perdiu o primeiro, meio que tá tudo bem, velho, você tomou só um primeiro soquinho, tá tranquilo, 3x2 classifica, né? O pessoal é gente boa, a comida é boa, o clima é amigável também, eu gostei. Vem que eu vou dar de graça aqui. Ipa!